Parece que o Visconde conseguiu mesmo reformar a natureza. A criatura que ele inventou, o transgênio, não para de se reproduzir. O sítio já virou um transgeniódromo. A dupla vigarista do pedaço, Barão e Minerva, já está de olho no bichinho dos ovos de tudo. E por acaso, descobriram que os transgênios adoram música. E foi assim que o Barão levou a criação do Visconde para o arraial dos tucanos e está distribuindo para todo mundo. Uma criatura capaz de feitos inimagináveis. A seca continua, mas agora ganhou uma poderosa inimiga. A campanha promovida por Padre Benedito e da Graça. A água não vai faltar. Pois o piolhento aqui sabe onde está o feitiço, mas... Para conseguir o feitiço da cuca que faz chover, o caipora teve até que catar piolho no urucaca. É tanto que alguém catasse meus piolhinhos. Enquanto isso, no sítio, tem transgênio entrando no cardápio de um certo porco guloso. Agora você não escapa. Mas será que você é bom? Com sal? Ou com açúcar? Com pimenta? Ou com limão? Mas por via das dúvidas, eu vim prevenido. Tem tempero para todos os gostos. Não fique com medo, bichinho. Não tenha medo. Não tenha medo, bichinho. Não tenha medo. Amigo! Deixe esse transgênio aí mesmo, seu porcalhão de uma figa. Mas tem um monte desse bichinho correndo pelo sítio. Eu só quero provar um. Ai, sabe qual é o seu problema? É que além de guloso, você é burroso. Se você quer um para você, por que você está de olho no meu? Ai, além de guloso e burroso, você é surdoso. Me escute, seu marquês do chiqueiro. Este bichinho aí não é para comer. Como é que você sabe? Ora, porque foi o viscondão que inventou esses bichinhos. Esses bichinhos fazem comida, qualquer comida. Jura? Juro? O que você gostaria de comer, hein? Esse bichinho. Oh, isso não, Robicó. Escolha outra coisa. Bom, se eu não posso comer o prato principal, vou direto para a sobremesa. Bananinha. Serve, serve. É uma fábrica de bananas. Ah, de bananas, de abóboras, de banana-bóboras, do que você quiser devorar. Eu posso ficar com um bichinho desses? É, acho que pode. Oba! Mas, Rápico, preste bastante atenção. Se você comer o trangelo, quem vai assar no forno da tia Anastácia é você. E agora, primo, eu tô pitinho da Silva, né? Eu não tenho manuscrito de Chin 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 Qué. O mestre veio aqui. Era uma vez Shang Ling. Calma, 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 primo. O grande guerreiro sempre usa a cabeça. Você quer dizer que é pra eu pensar bem e fugir? Não, não, não. Quero dizer que eu vou treinar Shang. Assim, Shang vira mestre Shaolin e enfrenta mestre Picareta. Eu? Enfrentar Chin Chin Chong? Tá maluco, né? Não, maluco não. Shang pode enfrentar Chin Chin Chin. Bambu, me enverga, mas não quebra. Itacuara rachada, dá cupim. Se Xing conseguir isso, vai salvar a minha vida. Shang agora é escravo de Xing. Eu vou ser grato para sempre. Faz comida de Shang o que quiser. Levanta, 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 levanta. Ó, ó, a única coisa que eu quero é ver você encarar Chin Chin Chong. Esse treinamento dói? Carambola, o lugar que encontrou feitiço que faz chover, Caipora tá contente. Sai daí, para de encher meu chave. E agora, Caipora tem que fazer o quê? A seca na mata tem que acabar. Calma, Caipora. Pelo que eu tô vendo aqui, fazer chover vai ser complicado. Hã? Por quê? Porque esse feitiço tem dança e cantoria. Vai ter que dançar e cantar ao mesmo tempo. Será que você consegue fazer isso sem parar de respirar, hein? Caipora faz qualquer coisa para acabar com a sede da bicharada. Como é a dança? Dois passos para a direita, abaixa e sobe. É muito fácil. Abaixa e sobe. Dois passos para a esquerda, abaixa e sobe. E agora, dá uma voltinha. Gostei, gostei. Dança é legal. Eu acho que essa coisa não vai dar certo. Mas que bicho é esse aí, Abicó? Bom, é a mais nova e sensacional inversão do Bisconde. O transgênio. Gê, Gê, Catatou. Olha, homem, olha. Olha só o que o Sabu que inventou. Não é que é? É que é jeitosinho mesmo. Olha, esse bicho serve por quê? Tem cara de sapo. E o lugar de sapo é no Brasil. É, mas o lugar desse daqui é do meu lado. Esse bicho dá comida. Mas peraí. A vaca dá o leite. As galinhas dão os ovos. E esse bicho dá o quê por acaso? Qualquer coisa que você botar na frente dele. Quer dizer que se botar um colo de fubácea no focinho desse bicho, ele vai fazer igualzinho? Claro que coisa. É isso mesmo. Olha, eu vou mostrar para vocês. Minha gente, não é que o bichinho deu cria dele mesmo? Oi, não é? Pois é. Então. Oi, é. Mas isso é presente onde, seu barão? Bicho mais esquisito arretado. Parece até uma cruza de filhote de cruz credo com cão de pano manga. A beleza não é tudo, senhor Iberio. O senhor precisa ver as maravilhas que essa criatura é capaz de fazer. Aceite, por favor. Eu tenho certeza que esse presente vai compensar tudo que eu lhe fiz passar. É, já eu não tenho certeza mesmo, né, seu barão? Se esse bichinho faz mesmo o que o senhor diz que ele é capaz de fazer, ou se isso é mais um de seus esparrames, não é? Barão. Acho que o ilustre barbeiro precisa ver para crer, barão. Nada disso, Minerva. O senhor Iberio só precisa ver com os próprios olhos uma demonstração da capacidade do transgênero. Só isso. Sua rapidez de raciocínio é realmente impressionante, barão. Eu sei. O senhor Iberio teria uma fruta do conde? Nem conde, nem condesa, seu barão. Porque aqui no meu estabelecimento não tem mais vez para a nobreza, não, sabe? Espera aí, diga, tem uma laranja. Serve? Naturalmente. Por favor. Hum. Ah, não. Ué, que bicho mais arretado! Não é que o bicho bota o ovo de laranja? Olha! É de laranja, de goiaba e até de fruta do conde. É para o caso do senhor dar uma segunda chance à nobreza. Bicho é melão, porque galinha, que a galinha só põe o ovo com aquela mesmice de clara e gema dentro, não é? Então, amigos, de novo? Gosto na hora, me decalabraço, homem. Tudo bem, tudo bem, senhor. Não é que o bichinho é bonitinho mesmo? Aprendeu a dança da chuva direitinho? Aprende? Caipara é esperto. Ah, tô vendo. Muito esperto. Vou fazer o que você vê. Não, 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 não. Caipara aqui não, aqui não. Chuva, chuva, molha, mata. Chuva, cai, peito, cascata. Chuva, cai, me enche a mata. O que você fez isso? O seu cabeça de mamão podre. Olha só! Gostou? Gostou, 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 Gostou. Tomatinha, é? Carverinha não vai precisa? Vai ficar um delícia no paese de Carverinha. E Elias faz descontinha. Não preciso de tomate, não preciso de couve, nem de couve-flor, nem de milho, nem de cenoura, melancia, nada. Nadinha, tá? Que o senhor até aqui. Então, adeusinho, senhor Elias. Ah, Carverinha está atrás, Elias, no outro vendinho, não é? Claro que não, né, senhor Elias? Nem te conto. O barão me deu um presente. Um transgênio. Que, 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 que é? O transgênio. O transgênio. Que o Visconde, lá do sítio do Pica-Pau, inventou. Se você quiser ver, senhor Elias, ele dá tudo que a gente bota na frente dele. Ai, uma coisa é morango, é melancia, é abacaxi. Ai, sai tudo dentro do ovo dele. É, o do ovo dele. Uma maravilha, senhor Elias. Então, quer dizer que a Carverina não vai mais comprar nada do vendinho de Elias? Acho que não. Ah, ora lá. Hum, essas bananas que os bichinhos botam, ó, é muito mais melhor de boa que as do Bananar. Não é não, Jeca? E é? Pois é, então. Mas o melhor de pão, é que não precisa pegar no pé. E aí, Patuza, Cabreiro, a Tia Anastasia tá doidinha atrás de vocês. Ô, louco, mano, pro modo de que ela tá caçando a gente? Pra colher o milho, né? O milharal tá cheio de espiga madura. Ah, maior, nós não vamos colher milho, não. Não é não, Jeca? É, ué, quer dizer, não é. Vai ver que no fim é mesmo. Mas a Tia Anastasia disse que se vocês não forem colher o milho no milharal, as espigas vão apodrecer. Ah, Narizinho, então deixa apodrecer amanhã tudo, né? Apodrecer tudo? Quer a bananinha? Olha, eu já tô prasturindo com vocês. Que novidade é essa de deixar o milharal estragar todinho? Mãe, Mãe Tia Anastasia, ô, quem é que carece de espiga do milharal? Ó, se nós quisermos milho, é só pedir pros bichinhos do Visconde que ele faz tacuarzinho o milho de verdade, de verdadeira. Não é não, Jeca? E é? Não é? Pois é, ué. Então. Quer dizer, que vocês não vão mais cuidar da horta? Vamos. Vamos, não vamos, Jeca? Então, é que os tardos bichinhos, eles também dão arface, tomate, couve, tudinho, tudinho que a horta dá. Aí não carece de fazer força. E as galinhas? Vocês também não vão mais cuidar das galinhas, né? Ô, louco! Carcute, Anastasia. Deixa as galinhas sordas no mato. Com os bichinhos botando ovo de tudo que é coisa. Que nem que vai precisar das galinhas agora. Ai, não fica assim, seu Elias. Não, da graça. Nós não entendemos nada dessa tal de transgênica. Mas ela parte o coração de Elias. Partiu o coração e vai partir o bolso também, seu Elias. É, por causa que quando todo mundo aqui no Arraial tiver um bichinho desse aqui, ninguém mais vai querer comprar aqui nessa sua aqui, tanta de quinta, não. Lascou-se o Turco Buquirana. É, e como Liberia sabe tanto sobre essa tal de transgênica? Por causa que eu ganhei um novinho em folha do seu barão. Ah, o senhor também ganhou da barão? E é uma maravilha, é tardo. É, é, é assim, com tudo dentro o ovo. É ovo com carne, é ovo com frango, ovo com tapioca, o que o freguês quiseres. Nunca mais vou precisar vir aqui nessas peluncas pra encher a minha dispensa. Muito bonito, hein, senhor barão, hein? Não basta que a senhora já aprontou, ainda vai levaria a sua falência, não? Não, de modo nenhum, senhor Elias. Aqui está. Ai, que gracinha, senhor Elias. Ai, que bonitinha, uma transgênica esoprando hoje, né? Olha, da graça. Pronto, o livro tá seque. Agora é enxugar a cuca. É. Pouca, enxuta. Agora enxuga o pote de ervas daninhas. E rápido, hein, rápido. Ervas daninhas, enxutas. Agora me enxuga. Se não, vou pegar um resfriado. Ai, 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 ai. Saúde. Que abacaxi. Realmente a capacidade de reprodução dos transgênios é impressionante. No ovo do transgênio só tem comida, Visconde Negativo, Pedrinho Meu invento é capaz de reproduzir qualquer produto de origem orgânica Ah, então a gente pode mostrar uma peteca pra ele Pena e coro são de origem orgânica, não são? De fato, mas... Por que precisamente uma peteca? É que a minha peteca já tá velhinha, Visconde Vamos ver o que o transgênio consegue fazer Uma peteca nova não é nada de mal, né? Assas perspicaz, meu amigo Está certo, vamos fazer o teste com a peteca Eu vou lá pegar Um passarinho? E o que isso tem a ver com a minha peteca? Elementar, meu querido Pedrinho As penas Que informação de velas interessante Pelo que percebo, a capacidade de compreensão dos transgênios é de velas limitada Poxa, então eu acho que eu vou ter que ficar com a minha peteca velha mesmo Paciência Visconde Pedrinho, não Isso não é hora, eu estou trabalhando Pipocas Primeira lição Shaolin do dia, primo Respiração A respiração é tudo Ar puro alimenta o espírito E o chapéu o vento levou Segunda lição do dia Mestre Shaolin não se esconde embaixo da mesa É porque é covadia Não, não, não É porque tem gente que não varre embaixo daí Perdoa, primo É que eu me assustei, né? Vem, vem, vem Então, vem, vem, vem Agora, pensa Pensa que eu sou Chin-Chang-Chong Me ataca Você é Chin-Chang-Chong? Sou, sou Chin-Chang-Chong E você vai se arrepender de ter nascido, né? Não, você é que vai Acertei Xing Xing, você está bem? Chang, você está preso por agressão Eu? Preso? Não, não, não é agressão É treinamento Treinamento? Treinamento, Shaolin Chang vai ser mestre Delegado, treinamento Treinamento, delegado A dona Mila congelou Eu estou chocada com o que a Anastácia me contou Então, vocês não vão mais querer fazer serviço nenhum Quer dizer, por vocês, o meu sítio pode apodrecer Pode ficar entregas baratas O que é isso, dona Binta? O carcule Também não é assim, não Não, GK É não, é não, dona Binta Ah, se não é assim, então como é que é? Vocês disseram que não vão mais cuidar do milharal Vão deixar apodrecer Não vão cuidar da horta Não vão alimentar as galinhas É, eles disseram que depois dos bichos que o Visconde inventou Eles não precisam mais trabalhar, dona Binta Mas essa experiência do Visconde não é pra cá, pro sítio Os transgênios foram criados pras pessoas que não têm o que comer E eu acho que aqui ninguém passa fome Ô, passa Ô, louco, dona Binta Que isso? É que tem comida por demais, dona Binta Por demais, ó Ô, dona Binta Assim, é Posso Posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Zé Ó, assim Então É Por a modo que Eu, maior GK Vai pra Lida Se um bichinho desse do Visconde Pode dar de um tudo que não esclarece Pra que trabalhar, dona Binta? Pra quê? Era o padre Benedito ao telefone O seu Elias resolveu fechar a venda por causa dos transgênios Pelo que vejo, o barão decidiu distribuir os transgênios por todo o Arraial Parece que ninguém quer trabalhar mais Nem aqui, nem no Arraial Também, os transgênios dão tudo que é comida Mas se todos pararem de trabalhar A civilização entra em colapso Ah, mas essa civilização, dona Binta É muito descivilizada Merece mesmo colapso Que venha o colapso Viva o colapso Mas o que é mesmo colapso? Mas Não se trata de uma pessoa, Emília Colapso é quando uma situação foge ao controle Entrar em colapso é uma coisa muito grave Mas peraí Se as pessoas pagarem de trabalhar Ninguém mais vai estudar E se ninguém estudar Ninguém mais vai inventar nada E o homem vai ficar mais ignorante É o caos Dona Binta Me perdoe por este Terrível transtorno Eu não pude prever As consequências Nefastas Dos transgênios Eu tenho certeza Que não, Visconde Você não causaria tanto transtorno de propósito Constato que é cedo demais Para rebelar os transgênios ao mundo Tá aí? Tudo estrogonoficamente ajeitado e arrumado Camila, você não quer realmente nada da cidade? Não, nada O meu transgênio, sabe? Ele supre todas as minhas necessidades Sendo assim, até logo Até Adeusinho Deixe lá atrás Obrigado Agora Até logo Obrigado.